A Acócias é um medicamento indicado para o alívio da dor causado por pós-operatório, cirurgia, enfim. Além disso, também indicado para o tratamento da artrose, artrite hematóide ou a da espondilite, anquilosante também. Esse remédio tem a sua composição, o etórixicóxib, que é um composto com uma ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Ele varia o preço entre R$ 40 e R$ 85,00 e é comprado em qualquer farmácia. As doses recomendadas de Acócias variam muito de acordo com o problema a se tratar, sendo geralmente indicada para alívio da dor aguda, para tratamento da artrose, como eu falei, alívio da dor crônica, tratamento da artrite hematóide e da espondilite, anquilosante também. Os comprimidos de Acócias devem ser engolidos inteiros junto com um copo de água, sem partir ou mastigar e pode ser tomado com ou sem alimentos. Em relação aos efeitos colaterais, ele pode incluir tanto uma diarreia, uma fraqueza, inchaço nas pernas, nos pés, tonturas, a pessoa pode ter gases, pode ter um resfriado, náusea, má digestão, dor de cabeça, cansaço extremo, azia, palpitações, alterações nos exames de sangue, dor ou desconforto no estômago e aumento da pressão arterial e até mesmo hematomas. Isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes tem pessoas que não tem nada de nenhum desses efeitos colaterais, tá bom, gente? Esse medicamento também está contraindicado para pessoas que têm histórico de doenças ou problemas no coração ou que já teve ataque cardíaco, já fez cirurgia de revascularização, angina no peito, estreitamento ou bloqueio de artérias das extremidades do corpo ou até mesmo derrame. E para pacientes que têm alergia ao medicamento ou componentes da fórmula. Além disso, se você tiver grado ou amamenta ou se tiver doença no fígado, no rins, no coração ou algum outro problema de saúde, é sempre importante conversar com o médico com ele antes de iniciar o tratamento aí com arcócias, tá bom? Lembrando, gente, que esse medicamento é só indicado para esses tratamentos e com receita médica. Você não compra assim aleatoriamente, tá bom? É só mesmo com a receita médica que você pode comprar aí o arcócia, tá bom? Então, comente aqui embaixo se você faz uso do arcócia, se você já teve algum efeito colateral ou se você não tem nenhum efeito colateral. Se você gostou, já deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrit. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui. Espero muito que tenha gostado do conteúdo e não se esqueça, são vídeos todos os dias aqui, então é sempre bom você ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam super bem aí com a graça de Deus, tá bom? Olha, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, venha participar aqui no nosso grupo de apoio e outras redes sociais do Artrit também, tá bom? E todo final do vídeo eu leio comentário, então se você está comentando, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário com muito carinho. No vídeo, esclerose óssea, o que é? A Francisca Macedo falou, repreendido em nome de Jesus, amém, amém. É porque a gente sempre fica, né? Ela fala aqui que ela só não gostei, fala em câncer. É porque, infelizmente, a gente tem que passar todas as informações, né, Francisca? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter, não, tá? Eu sempre deixo isso bem claro, gente, porque às vezes a pessoa acha que por ter uma certa determinada enfermidade, ela vai ter o que eu estou falando no vídeo. Não, é só para você ficar atento a qualquer sintoma, né, diferente. Então, não ficar impressionada também, tá bom, gente? É só um vídeo informativo para você passar para o seu médico caso você tenha algum sintoma, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais vídeos, comentários. Então, no vídeo, hepatite e autoimune. Um beijo para minha querida Giza, adeus, Giza Vani. Beijo, Giza, Giza querida. Beijo para você falar. Que Deus nos dá a remissão, Renata. Você já sentiu isso, mas creio que vai acontecer de novo na sua vida e na minha e de todos do grupo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ai, eu sonho com a minha remissão. Já tive uma vez, fiquei acho que sete anos em remissão. E, nossa, gente, é maravilhoso. Eu trabalhava igual uma louca e não sentia absolutamente nada. De vez em quando, um desconfortozinho de dor ou um cansaço, mas que não me incomodava. E a remissão é tudo que a gente pede nesse momento, né, Giza? Um beijo para você ficar com Deus. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estar sempre participando. Não só aqui no YouTube, mas também lá no grupo do WhatsApp. Um beijo para você. No vídeo, o que é arterite temporal, o Lucas Higliguit, acho que é isso, falou, olha, essa veia continua inchada ou ela desincha depois? Olha, isso depende, viu, Lucas? Mas, na maioria das vezes, desincha sim, viu? Você fazendo o tratamento do certinho, desincha. Mas isso depende de pessoa para pessoa, tá bom? Um grande abraço para você, Lucas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Espero todos vocês lá. Que Deus abençoe grandemente a cada um. E até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!